Bom, vamos falar agora sobre a votação da sessão plenária de hoje. Após as discussões entre os parlamentares, algumas mensagens de veto que estavam trancando a pauta de votação foram deliberadas pelos deputados. Três vetos foram rejeitados e um foi mantido. Além disso, moções e requerimentos foram aprovados. O primeiro veto derrubado pelos parlamentares com 18 votos trata da matéria que institui o Estatuto do Portador de Diabetes em Roraima. O autor da proposta, deputado Dr. Claudio Cirurgião, disse que a doença precisa de cuidados especiais. Uma das complicações do diabetes, complicações crônicas do diabetes, é justamente aquelas feridas crônicas que ocorrem nos membros inferiores que a gente chama de pé diabético. O Estado hoje não oferta nenhum serviço, por exemplo, de podologia terapêutica. Não é para ficar pintando unha de paciente com diabético, não. É para tratar lesões precoces, para que esses pacientes não tenham o seu pé, o seu dedo, a sua perna amputada. Também com 18 votos dos parlamentares, foi rejeitado o veto total, a matéria que propôs alteração na lei que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado, apresentado pelo deputado Harrison Barbosa. Ele afirmou que a proposta prevê a inclusão da Secretaria de Justiça e Cidadania, a SEJUC, ao instrumento. O Fundo Estadual de Segurança Pública, ele já faz composição à Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e à Delegacia Geral da Polícia Civil, ficando a Secretaria de Justiça e Cidadania fora dessa composição. A gente só quer aqui corrigir essa lacuna na lei, para que a gente possa incluir também a Secretaria de Justiça e Cidadania dentro do Fundo Estadual de Segurança Pública, porque a SEJUC também faz parte da Segurança Pública. Outra matéria apreciada se relaciona ao veto total do projeto, também apresentada pelo deputado Harrison Barbosa, sobre a instituição da suspensão condicional do processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública do Estado. A norma teve o veto total mantido. Sete deputados se manifestaram pela manutenção do veto e dez deputados opinaram pela rejeição ao veto. Por não ter alcançado os 13 votos, o indeferimento do Executivo foi mantido. A última mensagem de veto deliberada trata da realização do exame clínico ortopédico para o diagnóstico do pé torto em recém-nascidos no Estado. O deputado doutor Cláudio Cirurgião, autor da matéria, explicou a proposta. Para quem não conhece o que é pé torto congênito, são aquelas crianças que nascem com uma deformidade congênita, óssea, ligamentar, muscular, que precisa ter o diagnóstico o quanto antes para fazer o engençamento periódico, para fazer a cirurgia. Hoje, esses pacientes, eles só têm a oportunidade de fazer esse tratamento na prefeitura. Então, o menino que nasce, ele tem que esperar até 28 dias para ele deixar de ser recém-nascido para ter assistência ortopédica na prefeitura. Por fim, os deputados aprovaram moções de aplausos a policiais militares e de pesar a uma moradora do município de Irassema. Além disso, requerimentos de realização de audiência pública e de sessão especial também foram aceitos pelos parlamentares.